O Brasil perdeu a Copa do Mundo. José Sarney era presidente do país. É, mas teve coisa boa também. O programa Misto Quente arrepiava nas tardes de sábado na Globo. E Cabeça Dinossauro, dos Titãs 2, da Legião Urbana e Selvagem dos Paralamas Sucesso chegavam às lojas. Aliás, com Plano Cruzado, nunca se vendeu tanto disco no Brasil. Vamos recordar? Fala pessoal, sou Luiz Felipe Carneiro, Alta Fidelidade TV. E hoje, domingo, mais um dia de vídeo da nossa série sobre o rock Brasil nos anos 80. Hoje nós vamos ser transportados para o ano de 1986, Máquina do Tempo, quando tivemos o famoso Plano Cruzado, que fez a alegria das gravadoras. Quem era vivo se lembra muito bem. Vou falar também um pouco do programa Misto Quente da Rede Globo de Televisão. Quem era vivo também se lembra muito bem. Vamos falar sobre alguns dos lançamentos mais importantes daquele ano, em especial do que considero a Santíssima Trindade do B-Rock, ou seja, os discos Cabeça Dinossauro, dos Titãs, o 2, da Legião Urbana e o Selvagem dos Paralamas Sucesso. No vídeo passado, o tema, ou melhor, os temas foram as mudanças depois do Rock in Rio para as bandas de rock no Brasil, a saída do Cazuza, do Barão Vermelho, a explosão e o início do fim do RPM, o término da Blitz também. Ou seja, muita coisa acontecendo. Acho que isso aqui está ficando cada dia mais emocionante. Mas, enfim, o ano de 1986 foi bastante esquisito. O seu primeiro mês nem tinha terminado e já no seu 28º dia o ônibus espacial Challenger explodiu nos ares. Uma comoção mundial. Também no dia 28, só que de fevereiro, José Sarney implementou o Plano Cruzado para combater a inflação. Em junho, o Brasil perdeu a Copa do Mundo de Futebol para a França, de Michel Platini. E a geração fantástica de Zico, Sócrates e Falcão viram o sonho de levantar a taça mais cobiçada do futebol e ir embora para sempre. Por outro lado, sim, alguma coisa boa tem que ter acontecido em 1986. Talvez tenha sido o ano mais rico da geração 80 da música brasileira. Como eu falei, o Plano Cruzado foi anunciado pelo governo Sarney a 28 de fevereiro de 1986. No ano anterior, a inflação ultrapassou a barreira dos 230%. Imagine você, você mais novo que não viveu a época. Imagine um tempo em que uma banana custava, sei lá, R$2 de manhã e à noite já custava R$3. Em 1986, era mais ou menos assim. O plano cortou três eros do Cruzeiro, que virou cruzado. Os preços foram congelados, o salário mínimo devidamente aumentado, o que causou uma sensação de euforia econômica e, lógico, de aumento de consumo. E o decreto que estipulou o novo plano econômico ainda acabou com a correção monetária e criou o seguro desemprego. Surgiram, assim, os chamados fiscais do Sarney, ou seja, donas de casa que vigiavam funcionários que remarcavam preços nos supermercados, porque estava congelado e não podia remarcar. Até empresários de renome foram presos devido à remarcação ilegal de preços. Ao mesmo tempo, um gatilho salarial foi proposto, caso a inflação ultrapassasse os 20%. Assim, o poder de compra só aumentava. A indústria do disco cresceu 45% em relação ao ano anterior. Para você ter uma ideia, em setembro de 1986 foram vendidos cerca de 10 milhões de discos no país. E, logicamente, o rock, por estar com mais força na mídia, foi o gênero mais beneficiado. Isso porque o rock brasileiro definitivamente estava com tudo. A Rede Globo, aproveitando um buraco na grade de sua programação de sábado, no verão de 1986, colocou no ar o programa Misto Quente, idealizado pelo Nelson Mota, que estava em alta na emissora por conta do sucesso do seriado Armação Ilimitada, também idealizado por ele. O programa era gravado ao vivo nas praias da Macumba, no Recreio de Bandeirantes e do Pepino, em São Conrado. A ideia era movimentar o rock, seja dos anos 80, mas também dar espaço a medalhões de outras épocas, como Raul Seixas, Angela Rogoa, como disse o Nelson Mota. Naquele momento o rock era mainstream total e assim o Misto Quente alcançou os seus objetivos, quais sejam, dar audiência à Rede Globo e também impulsionar ainda mais o rock brazuca. E para falar um pouco dos Titãs agora, eu quero voltar ao finalzinho de 1985, quando a banda passou por alguns problemas, já falei alguns episódios atrás, o guitarrista Tony Bellotto foi preso por porte de heroína, após ter sido pego numa blitz. Na delegacia ele admitiu o porte, disse que tinha comprado a droga do Arnaldo Antunes, seu colega de banda. O Arnaldo confessou o crime, o Bellotto pagou fiança e foi solto. Já o Arnaldo foi preso e enquadrado como traficante de drogas. Ele ficou em cana por mais de um mês. Shows foram cancelados, os Titãs por pouco não acabaram. Afinal de contas, a convivência entre o Tony e o Arnaldo poderia se tornar muito complicada, tendo em vista essa delação, digamos assim. Só que havia mais um disco no contrato e a gravadora Warner mandou a banda voltar ao estúdio o mais rápido possível, de repente imaginando que se veriam livre da banda mais rapidamente dessa forma. Acontece que a raiva acarretada pelas prisões do Tony e do Arnaldo foi canalizada no disco Cabeça Dinossauro, um trabalho muito influenciado pelos inocentes, com som mais punk do que nos álbuns anteriores. O disco foi gravado em abril de 1986 no estúdio Nas Nuvens e produzido pelo Liminha. Aliás, nesse momento tinha início a gloriosa parceria dos Titãs com o Liminha, o mesmo Liminha que a banda meses antes havia chamado de Pasteurizador em uma entrevista para a Folha de São Paulo. E, como se pode imaginar, a gravação não transcorreu exatamente no Mar de Rosas. Em alguns momentos a banda se desentendia. O Paulo Miklos e o Arnaldo Antunes, por exemplo, não queriam que a música Igreja, composta pelo Nando Reis, entrasse no disco. Mas, no meio de desentendimentos, o álbum acabou sendo finalizado. Ainda bem. Apesar de acreditarem no trabalho, os Titãs passaram por alguma resistência inicial. Em 2006, 20 anos após o lançamento do álbum, o tecladista Sérgio Brito me disse o seguinte. Estávamos muito convictos e a gravadora parecia acreditar na gente, mas algumas pessoas da imprensa levaram muito tempo para entender e valorizar o disco. E, segundo ele, foi nesse disco que a banda inventou o seu vocabulário musical. Ele me disse, na mesma entrevista, já fizemos muita coisa e não somos mais só a banda do Cabeça Dinossauro. Apesar disso, devo confessar que quando falamos em fazer um arranjo ou uma canção, a lá, Titãs, é sempre nele que pensamos. Palavras do Sérgio Brito. E o Cabeça Dinossauro chegou às lojas em junho de 1986 e não pense que os problemas da banda acabaram. Muitas rádios boicotaram o LP por conta de algumas letras mais pesadas, mas a imprensa, depois que entendeu o trabalho, de certa forma começou a elogiar o disco. O disco já tinha vendido mais que os dois anteriores juntos, logo quando foi lançado. Cabeça Dinossauro é um álbum porrada, aliás, o título de uma das canções do disco. Se o anterior, a televisão era eclético como uma televisão e seus diferentes canais, Cabeça Dinossauro era direto, pesado, berrava contra as instituições, como a polícia, a família, a igreja e o Estado. Essa última, através da faixa Estado Violência, escrita pelo Charles Gavão, baterista, ainda nos tempos do Ira. Bichos Escrotes, que foi censurada no primeiro disco, dessa vez foi aprovada, com seu glorioso verso Vão Se Fuder. O disco ainda conta com outros clássicos, como Homem Primata, A.A.U.U. Essa última foi trilha de novela da Rede Globo. Não à toa, Cabeça Dinossauro foi eleito, pelo Jornal do Brasil, o melhor álbum dos anos 80 no país. As coisas, enfim, melhoravam para os titãs, e por conta da popularidade, a banda chegou a se apresentar para 10 mil pessoas no ginásio do Ibirapuera. Show este gravado em áudio e vídeo, mas infelizmente nunca lançado. Os titãs, aliás, eram empresariados pelo mesmo Manuel Poladian, do RPM, que vimos no episódio passado. Contudo, apesar de sucesso em São Paulo, grande sucesso em São Paulo, os titãs não conseguiam invadir a praia do Rio de Janeiro. O lançamento do álbum Terras Cariocas foi um fiasco. Duas noites vazias no Noites Cariocas, no Morro da Urca. Mas a banda queria dar a volta por cima e marcou mais dois shows no Teatro Carlos Gomes, na Praça Tiradentes, centro do Rio, numa segunda e numa terça-feira de fevereiro de 1987, ou seja, oito meses após o lançamento do disco. E o sucesso dessa vez foi absoluto, a ponto da banda marcar cinco apresentações extras. Em uma delas, o público invadiu o teatro, enquanto os titãs passavam o som. Durante a apresentação em si, mais de mil poltronas do teatro foram destruídas, um teatro antigo no centro. Os titãs estavam a cada dia melhores no palco. Foi durante essa turnê, inclusive, que a banda desenvolveu a sua marca registrada dos vocalistas se revezarem em blocos de canções, ao invés da bagunça, que eram os shows das duas primeiras turnês. A banda virava notícia em todo o país. A revista Isto É, assim como fizeram com a Blitz, cinco anos antes, quatro anos antes, fez uma imensa matéria com os titãs. Em 2006, eu fiz uma matéria para a Folha de São Paulo sobre esse disco. E bandas mais novas, como Charlie Brown Jr., então mais novas, como Charlie Brown e Raimundo, ressaltaram a importância do Cabeça Dinossauro para as suas respectivas carreiras. O Chorão do Charlie Brown me disse, é um clássico em que ficou claro que a irreverência, a displicência, a seriedade, a anarquia e a musicalidade podiam caminhar juntas no rock nacional. Já o Digão, guitarrista e hoje vocalista dos Raimundos, disse que o álbum foi, abre aspas, o divisor de águas do rock brasileiro. Fecha aspas. Acho que já é o suficiente, né? E vamos para a Legião Urbana. Legião Urbana, por sua vez, também estava com a quarda toda quando a banda entrou em estúdio para gravar o seu segundo disco. A gravadora E.M.I. Odeon queria que o álbum fosse uma espécie de continuação do primeiro, com músicas rápidas, no estilo mais direto. Mas a banda já estava em outra e acabou investindo em algo mais lírico, recheado de teclados, violões, letras mais intrincadas. Inicialmente, o 2 seria um disco duplo chamado Mitologia e Intuição, mas a gravadora, devido a questões econômicas, não embarcou na ideia. O álbum, produzido pelo Mayrton Bahia, teve o repertório reduzido de 20 para 12 faixas. 2 é um trabalho mais acústico que o anterior, como se depreende de faixas como Quase Sem Querer e Eduardo e Mônica. Essa última dos tempos do Trovador Solitário, lá do Renato Russo, logo após a dissolução do aborto elétrico, em Brasília. O novo disco da Legião começava com um trechinho de Será, tocando uma estação de rádio, e aí entrava Daniel na Cova dos Leões. Um baita início, que representava bem a transição da banda. Acho que foi por isso que a Legião quis colocar Será, que era uma música do disco anterior. E outro sucesso foi a faixa Tempo Perdido, que lembra muito o The Smiths, o encerramento em índios, era uma espécie de tema para o clube da criança junkie. Enfim, era um amadurecimento, olhos vistos, após cinco apresentações no Noites Cariocas, no Rio, a Legião finalmente aterrissou no Canecão, e não demorou muito para chegar aos ginásios, e não só do Rio, mas do Brasil todo. E o Dado Villalobos me disse que, sinceramente, não esperava muito do disco. Ele falou o seguinte, E ele ainda ressaltou a importância do disco na história da banda. Ele disse, A gente se acostumou com o ambiente do estúdio, como se fosse a extensão de casa. Acreditamos que era realmente possível fazer música e discos a partir desse disco, o 2. E o curioso é que, quando o 2 chegou às lojas, em agosto de 1986, dois meses após o Cabeça Dinossauro, as músicas do álbum de estreia ainda tocavam nas rádios, porque as músicas foram meio que tocando uma a uma, demorou para começar a tocar, mas quanto tocou, acabou tocando quase tudo. E o 2 ficou um pouquinho de lado. Só que meio que da noite para o dia, as rádios começaram a tocar praticamente todas as faixas do 2. Era tudo tão bom que não dava para escolher um single. Praticamente todas as faixas eram hits instantâneos. Não demoraria muito e o 2 venderia cerca de 900 mil cópias, muito na esteira do plano cruzado, claro, como falamos. E, no entanto, assim como os Titãs, a Legião também teve que lidar com os seus fantasmas em 1986 durante um show da turnê no ginásio Nilson Nelson em Brasília. Em dezembro de 86, houve uma confusão, uma menina morreu e outras 20 pessoas ficaram feridas. Mas se o Altamon da Legião Urbana tivesse sido só isso, estaria bom, né? Mas em breve a gente vai ver que a experiência de shows da Legião Urbana poderia ser ainda pior. E na mesma Brasília. E, assim como os Titãs e a Legião Urbana, os Paralamas do Sucesso também lançaram o que é considerado o seu álbum mais emblemático. A banda ficou muito grande depois do Rock in Rio. Os shows ficaram imensos de forma que, como vimos no vídeo passado, a banda chegou a ter que fazer duas sessões no mesmo dia no Ginásio do Gigantinho, em Porto Alegre, para um público total de 34 mil pessoas. E, já no fim dessa turnê, que era do disco Passo do Lui, pelas regiões Norte e Nordeste, os Paralamas incluíram algumas canções inspiradas no ritmo jamaicano do dub. O Reggae e Vamos Fugir do Gilberto Gil também entrou no set list. Só que a banda estava tão estafada que não conseguia compor nada de novo. De quebra, o baterista, o João Baroni, ainda fraturou a perna esquerda em um acidente de carro em Porto Alegre. A sua perna ficou um mês imobilizada e os planos para gravar um novo disco tiveram que ser adiados. Por conta disso, o Herbert Vianna e o B. Ribeiro começaram a ensaiar o novo disco, só os dois, juntos na casa da vovó Andina, Copacabana, usando uma bateria eletrônica. A demotape de Alagados foi gravada dessa maneira. A inspiração veio através de um tio do baixista, do B. Ribeiro, que lhe apresentou um disco de música africana. E o curioso é que quando criou o riff de Alagados na guitarra, o Herbert sentiu um pouco de, como eu vou dizer, talvez vergonha pelo fato de ser meio puxado para o samba. Por outro lado, o Cazuza, quando escutou o que eles estavam fazendo, ficou de queixo caído, babua. E a pré-produção do disco começou no estúdio Nas Nuvens, do Liminha, que aliás estava produzindo o disco. O Gilberto Gil mandou a letra de A Novidade para a banda. Quando terminaram a gravação, eles tinham certeza de uma coisa, ou seria um sucesso absoluto, ou um desastre total. Isso porque a sonoridade era diferente de tudo que a banda havia feito antes. Era uma espécie de anti-glamour expressa na capa do álbum, meio tosca, com uma foto antiga do Pedro Ribeiro, o irmão do B, em um acampamento em Brasília. E quando escutou As Demos, a gravadora, que esperava uma espécie de O Passo do Louis II, ficou um pouco preocupada com aquela mudança de sonoridade. A banda, que Volta e Meira era acusada de ser o The Police brasileiro, assumia, sim, a sua brasilidade, a partir de Selvagem. Em fevereiro de 1986, após o João Barone se reestabelecer do acidente de carro, os Paralamas Sucesso iniciaram a gravação para valer do disco no estúdio Nas Nuvens, como eu falei. Selvagem, com um pontinho de interrogação no final, seria o primeiro álbum da banda com participação do tecladista João Fera. Na verdade, ele era guitarrista e virou tecladista e entrou nos Paralamas. O álbum chegou às lojas em abril de 1986. O jornal Folha de São Paulo entendeu o recado do disco e manchetou. Os Paralamas trocam rock por reggae e samba. A cabeça de alguns colegas do Rock Brasil entrou em parafuso. Será que, a partir de agora, para se fazer rock no Brasil, teriam que colocar elementos brasileiros na música? Muitos pensaram assim. Por sua vez, em entrevista ao Jornal do Brasil, Herbert Viana discordava que o disco era uma tentativa de aproximação dos Paralamas com a música popular brasileira mais tradicional. O João Barone disse que não sabia o que ia acontecer com esse disco. Se não desse certo, eles já estavam dispostos a voltar para a faculdade. Mas deu certo e, como deu certo, o disco chegou às lojas e, alagado, esmelou do marinheiro, essa, trazia a voz do João Barone pela primeira vez em disco. Elas não paravam de tocar nas rádios no dia que, Alagados, que conta com a participação do Gilberto Gil, estreou no Dial, no país inteiro. Ela tocou duas vezes mais que a segunda mais tocado. Por sua vez, a regravação de Você, do Tim Maia, entrou na trilha sonora da novela Roda de Fogo. Ou seja, rapidamente, Selvagem atingiu a marca de 600 mil cópias vendidas. Não foi pouca coisa. O álbum ainda deu origem a dois videoclipes emblemáticos, alagados, gravado no baile funk da Estácio de Sá, no Morro do Estácio, e a novidade, na marca Rio Niterói. Na turnê, os paralamas expandiram ainda mais o conceito do disco, a Brasileirã, do seu rock, foi um tremendo sucesso e, no ano seguinte, a banda gravaria o seu primeiro álbum ao vivo no Festival de Montré, na Suíça. Selvagem ainda gerou a primeira turnê do grupo pela Argentina. Eles chegaram, inclusive, a abrir o show da Tina Turner no estádio do River Plate. Mas não pense que 1986 ficou apenas no lançamento de Cabeça Dinossauro, Dois e Selvagem. Naquele ano, ainda teve o lançamento do Rádio Operata ao vivo do RPM, sobre o qual já falei tudo que tinha para falar no vídeo passado, não vou me repetir aqui. E também a estreia fonográfica do Biquíni Cavadão, banda formada por garotos do Colégio São Vicente, no Rio de Janeiro. A música Tédio foi escrita durante uma aula de física, inclusive. No início, a banda encontrava muita resistência das rádios por causa do seu nome, dado pelo Herbert Viana, aliás. Mas na Fluminense FM a história era outra. Tédio ficou entre as mais pedidas na emissora, de forma que a Poligrã lançasse no compacto, antes de apostar no disco de estreia do grupo, intitulado Cidades em Torrente, que contava com, além de Tédio, já um mega hit, a faixa Múmias, com participação vocal do Renato Russo, da Legião Urbana. Também em 1986, o Ira lançou o seu segundo disco, Vivendo e Não Aprendendo, os melhores discos do rock brasileiro, produzido pelo Liminha, com quem a banda travou muitas discussões durante a gravação. O Ira queria um estilo, um som, assim, de trio, no estilo The Jam, ou seja, nas palavras do Edgar Escandu, eles queriam um padrão anti-puta som. Já o Liminha queria o som do Rush, ou seja, um puta som. O álbum tem clássicos como Envelheço na Cidade, Dias de Luta e Flores em Você, essa última composta pelo Escandu, em homenagem a Júlio Barroso, e inspirada em Helena Rigby, dos Beatles, contando com um belíssimo arranjo do Jacques Morelhenbaugh. A canção ficou em primeiro lugar no Brasil todo, por ter sido escolhido música de abertura da novela O Outro, da Rede Globo, novela estrelada pelo Francisco Cuoco, que eram dois irmãos gêmeos lá, um enredo todo maluco. Mas a banda mantinha os seus princípios, no mesmo ano durante a gravação de um especial de Natal no programa de Chacrinha, o Ira se recusou a vestir um gorro de Papai Noel e acabou banida da emissora durante um tempo. Vivendo e não aprendendo teve um lançamento com um show na Praça do Relógio na Universidade de São Paulo, no dia 11 de outubro de 1986, para 40 mil pessoas. O disco vendeu cerca de 200 mil cópias, sendo eleito por diversas publicações, um dos melhores álbuns dos anos 80. E 1986 também foi um bom ano para o Camisa de Vênus, que lançou logo dois discos, quase que de uma vez, o Ao Vivo Viva e o de Estúdio Correndo Risco. O Vivo é um dos melhores discos ao vivo da geração 80. Foi gravado no Caissara Music Hall em Santos, o mesmo local do último show do Barão Vermelho com o Cazuza. O disco continha todos os sucessos da banda, além de uma versão de My Way do Paul Anker. E Viva pode ser considerado ao vivo no sentido puro e literal da expressão. Ele não possui nenhum overdub, nenhuma correção em estúdio. É daquele tipo de álbum que a gente pode chamar de o retrato de uma época sem exagero. O álbum foi gravado às pressas para que o Camisa de Vênus se livrasse do contrato com a RGE. Isso porque o presidente da Warner, o André Midani, se apaixonou pelo som do Camisa de Vênus e propôs um contrato bem significativo para a banda. No disco vivo, a gente pode escutar o clássico Bota Pra Fuder, inventado pelos fãs do Camisa de Vênus e até hoje cantado em shows de outros artistas e em estádios de futebol também. Por conta disso, o LP chegou a ser apreendido pela Polícia Federal em diversas lojas. Mesmo assim, vendeu cerca de 200 mil cópias. Já o álbum de estúdio lançado pouco depois o Correndo Risco que saiu em novembro de 1986 já pelo Warner. Tem os sucessos Só o Fim, Cinca Xambó e Deus Me Dê Grana. Vendeu 200 mil cópias também, excelente marca. Em 1986 também veio a estreia do Anói Anói. O disco homônimo vendeu somente 30 mil cópias mas trouxe pepitas do pop rock e brazuca como Totalmente Demais e Blá 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 Eu Te Amo. Nessa última, um ano antes do Lobão gravar o Anói Anói lançou antes e a primeira gravada pelo Caetano Veloso no mesmo ano no álbum de mesmo nome que ele rendeu seu primeiro disco de platino Totalmente Demais. E por falar em Lobão ele também deu as caras em 1986 após o fim da banda Lobão e os Ronaldos Lobão conseguiu a proeza de ser expulso da banda em que ele era frontman e que ele próprio criou por ser junkie demais e ele lançou o Rock and Roll cuja capa causou polêmica por trazer a sua prima e então namorada de 17 anos de idade com os peitos de fora e o Lobão do lado vestido de padre. A faixa a ser destacada nesse álbum é o clássico Revanche do qual Lobão nunca foi lá muito fã. Na letra da faixa título Lobão ainda criticava o Rock brasileiro ele cantava dizem que o Rock andou errando não valia nada alienado eu aqui na maior das inocências o que fazer da minha santa inteligência assim como os paralamas sucesso Lobão também colocava elementos brasileiros em sua música em especial na faixa Voz da Razão um samba com participação especial de Elza Soares o Rock Error vendeu 100 mil cópias no mesmo ano Lobão começaria a ter problemas com a polícia por conta de porte de drogas e seria preso pela primeira vez já o Evandro Mesquita gravou seu primeiro álbum Sole em 1986 intitulado apenas Evandro o disco traz uma versão de Gago Apaixonado da autoria de Noel Rosa o Léo Jaime por sua vez lançou o álbum Vida Difícil com sucesso Nada Mudou e por falar em Léo Jaime durante um show seu lá no estádio de Remo da Lagoa no mesmo ano de 1986 na hora em que ele foi cantar Fórmula do Amor ele chamou ao palco os integrantes do Kid Abelha com exceção do Leone exatamente o seu parceiro na música aliás o Leone não gostou e partiu para cima do Léo Jaime recebeu uma pandeirada da Paula Toller com a ajuda do Herbert Viana que foi defender a então namorada ou seja uma cena de comédia pastelão na frente de todo mundo e assim o Leone que também estava insatisfeito no Kid Abelha deixou a banda para fundar o Heróis da Resistência que também em 1986 lançou o seu auto-intitulado e excelente disco de estreia muito inspirado no RPM diga-se de passagem o álbum foi esculhambado pela revista Bis que disse que os verdadeiros heróis eram as pessoas que conseguiam escutar o álbum uma maldade né porque o disco traz pelo menos quatro clássicos do B-Rock Nosferatu Só para o Meu Prazer dublê de corpo e esse outro mundo além de uma ótima parceria do Leone com Cazuza chamada Incapacidade de Amar e por sua vez o Kid Abelha virou um trio com Paula Toller George Rael e Bruno Fortunato enquanto lambia as suas feridas por conta da saída do Leone o Kid Abelha e os Abóboras Selvagens lançava o disco intitulado Simplesmente Ao Vivo gravado em São Paulo e contendo os seus maiores sucessos até então e João Penck e seus miquinhos amestrados colocaram nas lojas o álbum Ok My Gay pelo selo Plug da BMG com grande sucesso Popstar que foi regravado nos anos 2000 pelo Lulu Santos e o Barão Vermelho estreava-se João Cazuza Declare Guerra e para suprir a ausência do seu líder letrista a banda convidou compositores como Arnaldo Antunes Antônio Cícero e Humberto F para dar uma força suprir a lacuna até a poesia da Clarice Lispector o Frejá musicou em Que o Deus Venha em 1986 também rolou o disco de estreia da Pleb Hood o Concreto já rachou os melhores discos do rock Brasil dos anos 80 sobre o qual já falei bastante no vídeo sobre as bandas de Brasília já o Lulu Santos após as baixas vendagens do roqueiro incompreendido normal o disco normal o nome do disco de 1985 que marcou a sua ruptura com Limim com a Orne em 86 ele lançou o LP Lulu que começa com 3 sucessos de cara Casa Condição e Minha Vida o álbum talvez o melhor de sua carreira gerou uma imensa turnê com direito a shows lotados no ginásio do Maracanazinho e os inocentes lançaram o álbum Pânico em SP através da Orne após indicação dos Titãs que estava em alta na gravadora foi o primeiro disco dos inocentes após o EP Miséria e Fome de 83 tinha só 4 músicas o resto foi tudo censurado e enfim de 1986 acho que já deu espero que tenham gostado dessa varrida no ano pelo menos em relação ao rock brasileiro espero vocês no próximo domingo quando pegaremos um avião até o Rio Grande do Sul quero falar de tudo ou quase tudo que aconteceu de legal nos Pampas um vídeo inteiro dedicado ao rock gaúcho vai rolar muito em Gênesis do Havaí nenhum de nós os replicantes Júpiter Maçã entre outros artistas importantes muito obrigado pela sua audiência espero que vocês estejam gostando da nossa série do Rock Brasil dos anos 80 e tchau tchau